Infelizmente, quando o presidente da República, José Eduardo Santos, era presidente, eu não tinha sido ainda conselheiro do seu presidente. Mas tenho algumas recordações na qualidade de secretário-geral do Partido de Renovação Social, na qualidade de secretário para Relações Internacionais, e porque tivemos várias audiências com ele, tanto no âmbito de Estado, nós como membros do Partido de Renovação Social, e ele como presidente. Tenho várias recordações. É necessário que se veja que o presidente foi daquele que defendeu a nossa independência, que estava ameaçada sobre a invasão sul-africana. Foi ele que nos trouxe a paz. Uma paz que tanto desejávamos, que muitas franjas que nós chamamos internacionais não conseguiram trazermos a paz. É necessário que se recorde também que foi protagonista dos acordos de Nova York, que conduziram a República Sul-Africana, e consequentemente a Namíbia, a independência. É um grande estadista que geralmente consagrou a sua vida, a metade da sua vida, a República de Angola, e particularmente também a África. E por que não dizermos ao mundo? Ele parte nos deixando alguma tristeza, e nós haveremos de recordá-lo sempre como um grande estadista, como um grande patriota, e enfim, como um filho querido dos angolanos que trabalhou em prol do desenvolvimento desta nação. É bem verdade que nos últimos dias do seu mandato, os níveis de corrupção e de impunidade aumentaram. Mas os erros são sempre daqueles que trabalham. Aqueles que não trabalham realmente nunca cometeram os erros. E eu acho que Angola lhe absolverá até certo ponto, por causa dos erros que ele cometeu na sua governação. E neste momento tão triste, nós curvamos-nos perante a sua memória e desejamos ao MPLA, a família enlutada e a sua Excelência Presidente da República, os nossos sentidos pésames. E pronto, que a sua alma descanse em paz.